O Jornal da HAC TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boa noite, bem-vindo e vamos às notícias O juiz da segunda exceção do Tribunal Judicial da província de Indampula, Khalid de Varim Decidiu condenar o presidente do Conselho Municipal da cidade, Paulo Vahal A uma pena de 18 meses de prisão, convertidos em multa Edith, Mário Vasco, Cunha, José e Rosário Afonso João Pequenino Foram condenados com penas que variam entre 8 e 5 meses de prisão, respectivamente As penas são acrescidas a uma multa diária de 500 meticais para Paulo Vahal E 200 meticais aos restantes coarguidos Na sentença proferida pelo juiz da causa na manhã desta sexta-feira Absorveu a lista da concessão Muiambo Que na altura dos factos exercia as funções de secretária particular do presidente do município Por falta de provas Apesar de ter sido ilibado de outras práticas ilícitas Paulo Vahal, Idil da cidade e alguns servidores públicos Nomeadamente Rosário Afonso João Pequenino Edith Maria Vasco Cunha e Rei Xandes Mamudo São responsabilizados pelo cometimento de dois crimes Relacionados sobretudo com a violação das normas da administração financeira do Estado Pelo exposto, a segunda exceção do Tribunal Judicial da cidade de Indampula Decide, em nome da República de Moçambique, em julgar a acusação parcialmente procedente E por via disso 1. Absorver os coarguidos Paulo Vahal, Edith Maria Vasco da Cunha José, Rosário João Afonso Pequenino, Rei Xandes Mamudo e Alice da Conceição Maiundo Da prática dos crimes de peculato, peculato de uso, desvio da aplicação, fraude, pagamentos de terminações indevidas E violação das normas de execução do plano e orçamento Condenar os coarguidos Paulo Vahal, Edith Maria Vasco da Cunha José e Rosário Afonso Pequenino Do seguinte modo Paulo Vahal, nove meses de prisão e seis meses de multa à taxa de eras de 200 medicais Pelo cometimento de cada crime de abuso de cargo ou função Fazendo o cúmulo jurídico da pena Vai argüida Edith Maria Vasco da Cunha José, seis meses de prisão e dois meses de multa à taxa de eras de 200 medicais Rosário Afonso João Pequenino Cinco meses de prisão e um mês de multa à taxa de eras de 200 medicais Pelo cometimento de um crime de abuso de cargo ou funções A pena de prisão dos coarguidos é substituída por multa à taxa de eras de 500 medicais para o coarguido Paulo Vahal E 200 medicais para os coarguidos Rosário Afonso João Pequenino e Edith Maria Vasco Nós temos o artigo 112 do Código Penal Hora revogado Vão ainda os coarguidos condenados ao pagamento de máximo de imposto de justiça No entanto, ordeno que se extraia a cópia das folhas 45 a 542 dos autos E se remete à Procuradoria Administrativa Prohiver indícios dos argüidos terem cometido as infrações financeiras previstas na linha B do número 1 do artigo 98 da Lei 8-2015, de 6 de outubro Boletim do Registro Criminal do Arquivo Central da Cerni Registro Notifico de Nampula, aos 23 de abril de 2021 Recorda-se que na segunda-feira passada, no ato de leitura da acusação O representante do Ministério Público teria afirmado que um cidadão anónimo teria se dirigido ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção Para denunciar que alguns funcionários do Conselho Municipal de Nampula têm estado envolvidos em atos de corrupção Abusão do cargo ou função, peculato, desvio de fundos públicos e gestão da coisa pública Outro sim, o denunciante alegou que o Conselho Autárquico de Nampula Assimulou em várias ocasiões pagamentos de serviços que na verdade não existiam Como mecanismos para o Presidente do Conselho Autárquico se apoderar dos respectivos valores Como por exemplo, que o Presidente do Conselho Autárquico realizou o pagamento de 36 mil meticais A senhora Biba Bá, a título de ajudas de custo, enquanto ela não é funcionária do Conselho Autárquico de Nampula Bem como a reparação da viatura do seu marido pelo valor de 90 mil meticais O grupo de advogados dos funcionários do Conselho Municipal dizem que vão analisar o processo Para eventual interposição de recursos por considerarem-o de uma sentença política e não de caráter judicial O Presidente do Município de Nampula considera tratar-se de uma ação de sabotagem Sobre esta sentença, eu acredito que podem conversar com os meus advogados Porque eu não estou na altura de fazer menção do que é aquilo que foi tratado neste local O nosso Presidente do Município está fazendo o melhor trabalho do que muitos outros Presidentes do Município Que têm problemas graves, mas estes são intocáveis Estes não são pronunciados Temos ainda que dizer A nossa justiça não está bem Existem cidadãos nacionais Com problemas que põem em causa o nosso país Com problemas que põem o maior relacionamento de Moçambique com a comunidade internacional Mas estes nunca são chamados para o barato do tribunal Afinal, onde é que estamos? A pessoa é chamada para responder sobre uma ninjaria Ou seja, sobre um pequeno assunto que não tem nada a ver Enquanto os tubarões, verdadeiros ladrões, estão a passear a sua classe E até o próprio tribunal tem medo de chamar estes para o barato dos reis A própria procuradoria tem medo de chamar estes para o barato dos reis Agora, o que está a acontecer? Isto que aconteceu aqui Nada mais, nada menos do que dizer Foi uma sentença política e não jurídica O fim dos conflitos armados provocados pelos terroristas E o restabelecimento de uma paz afetiva na província norteia de Cabo Delgado Passa necessariamente pela intervenção de todos os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em C.A.D.C. Segundo o líder da RINAMO Que alega a falta de controlo das zonas afetadas por parte do governo moçambicano Esta posição é defendida pelo líder da RINAMO Que se mostra preocupado com a onda de assassinatos de cidadãos indefensos Destruição de infraestruturas públicas e privadas em diferentes distritos de Cabo Delgado A verdadeira situação é esta Se houvesse uma segurança digna Uma segurança competente Não estariam estes aqui Não estariam aqui Estariam nas suas casas Hoje podemos dizer Motumbe, Quistanga, Mocimba da Praia e mais outros distritos Estão fora de controle do governo Para dizer que não é o sufro É o povo que não tem confiança daquilo que está a acontecer Nós temos de saber que esses são nossos irmãos Temos de ter sentimento O nosso foco é o ser humano O nosso foco é o ser humano Agora, quando alguém brinca com as vidas Isso não pode entrar na nossa cabeça E nós não podemos permitir Não podemos permitir Mas na sua opinião, quais podem ser as reais causas do terrorismo? Olha, meu irmão Até aqui não há nenhuma informação clara Em relação a isso Eu podia dizer o seguinte Devíamos trabalhar para que os serviços do país Que pudessem nos dizer alguma coisa Porque os serviços deixam de fazer o seu papel Perseguem os partidos políticos O que não é normal Se estivesse a trabalhar Estaríamos com uma informação clara e simples Neste momento não temos nenhuma informação E não seria o SUF a dizer Para dizer que há uma grande responsabilidade Nos governantes Ou dos governantes Para que pudessem nos dizer O que é que está a acontecer em cabo delegado E o motivo É da responsabilidade do próprio Estado Segundo o SUF Momate O governo necessita de criar condições O mais rápido possível Para o restabelecimento da paz naquela região E o regresso de centenas de deslocados Às suas zonas de origem O nosso apelo É que o Estado moçambicano Trabalhe Para que crie condições Condições de segurança Para que eles Poderem voltar Para as suas zonas de origem Indo perguntar um por um A única resposta É de regressar para casa Então é bom que o governo Faça o seu Um trabalho Que possa Garantir a segurança Para esses nossos irmãos O líder da Rename Deslocou-se esta quinta-feira Ao centro provincial De recentemente deslocados De Corrã Em Meconta Para a entrega De produtos alimentares De higiene E cobertores Em conversa que manteve com os gestores O SUF foi informado Sobre a necessidade Da criação de uma escola Com dimensões maiores Para absorver mais de 1130 alunos Do nível primário E 249 do ensino secundário geral Em situação de vulnerabilidade Até a última quinta-feira O centro contava com o universo De 2.606 pessoas Sendo 1.532 crianças 444 homens E 630 mulheres A membro da Comissão Política Do Partido Frelim E chafo da Brigada Central De Assistência A província de Indampula Defende o fortalecimento Do movimento de encorajamento As forças de defesa e segurança Para Margarida Talapa O trabalho desenvolvido Na província de Cabo Delgado Requer que as forças de defesa Da soberania E integridade territoriais Estejam devidamente moralizados Criarmos um movimento De homenagem Um movimento popular De saudação E encorajamento As forças de defesa e segurança Do nosso país Estes homens Com a sua pravura Com seu amor A pátria Defende energicamente As nossas populações Em Cabo Delgado Defende a soberania Do nosso país Graças a estes homens Que hoje Os distritos Da zona norte De Cabo Delgado Ainda se mantêm Sob gestão Do nosso governo E desta vez Quando foram A Palma Iam para ficar Para destruir tudo Mas as nossas forças de defesa e segurança Disseram Não Estamos aqui Naturalmente Sob o comando Do comandante em chefe Das forças de defesa e segurança O camarada presidente Filipe Jacinto A dirigente Fez este pronunciamento No encontro Com o secretário Das células Círculos Zonas E de outros quadros Da Fralimo Ao nível do distrito De Nampula Naquilo que marcou O término De sua visão